Olá, tudo bem? Eu me chamo Laísa Rodrigues, sou professora de ciências das turmas de sexto ao oitavo ano da Escola Vera Cruz e venho por meio desse vídeo dizer aos meus alunos que estão morrendo de saudade, de saudade da nossa troca de energia e de conhecimento em sala de aula infelizmente estamos enfrentando uma pandemia mundial e devido a isso estamos em quarentena por isso eu peço aos meus alunos que se cuidem, que se protejam, que higienizem bem as mãos usem máscaras, evitem aglomerações, a nossa vida é mais importante do que qualquer outra coisa e é muito importante para mim vocês estarem bem e eu espero que estejam todos bem é complicado durante essa quarentena mantermos uma rotina de estudo, porém mais do que antes devemos estudar, manter um foco nos estudos e sabemos que tudo depende da nossa força de vontade então separei aqui algumas dicas simples, mas importantes para que vocês estudem em casa a disciplina de ciência, então primeira dica é manter uma rotina, tentem pegar os horários que vocês tinham na escola da disciplina de ciência, estudem, abram a apostila, façam resumos dos conteúdos que a gente estudou, o sexto ano por exemplo, que estudou ecologia, ecossistema cadeias e terras alimentares, relações dos seres vivos, o oitavo ano que viu as células os principais tipos de tecidos, viu a nutrição humana e o sétimo ano que estudou a evolução biológica, a origem dos seres vivos na terra, as ideias de Lamarck, de Darwin, peguem todos esses conteúdos, estudem, releiam a apostila, peguem as minhas anotações, a internet hoje em dia nos ajuda muito, então no youtube tem vídeo aulas muito interessantes que valem a pena dar uma olhada, quem gosta de algo mais prático e didático, seria interessante construir jogos de memória por exemplo, um quiz de perguntas e respostas e assim vocês também podem envolver outras pessoas da família como os pais de vocês e talvez tornem até a aula mais interessante em casa, o estudo mais interessante em casa. Então é importante que vocês queiram primeiramente estudar e que vocês mantenham o foco, certo? Então eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês, eu deixo aqui a minha presença virtual, quem tem meu whatsapp pode entrar em contato comigo para tirar dúvidas do que for, principalmente relacionada à disciplina, eu sempre estarei aqui disposta para ajudar vocês e contem comigo para o que precisarem. Um abraço a todos, um beijo e é isso. Música 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 Música